O que eu mais gosto de viajar é poder ser culturas diferentes e pessoas diferentes. É muito legal quando a gente está num lugar diferente, que a gente conversa com as pessoas, ver como elas vivem, provar coisas diferentes também, sabe? Eu adoro comer comidas típicas do lugar, enfim, ver como é que as pessoas vivem num lugar diferente do que a gente mora.